Heila ficou emocionada porque conseguiu vacinar a mãe de 73 anos. Graças a Deus não pegamos, eu estava muito preocupada e eu pedi a Deus para chegar logo na idade dela. E tem que vacinar, todo mundo tem que vacinar, é preciso vacinar. Para Dona Esmeraldina, a sensação era de alívio. Feliz, né? Porque é muito importante essa vacinação porque vai salvar muitas vidas, né? Por enquanto é o que a gente tem, né? Para salvar. Idosos com idade a partir de 72 anos serão vacinados nesta segunda e terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 10 pontos espalhados por Goiânia. A fila de carros aqui na área 1 da PUC é quilométrica. Essas pessoas poderiam procurar outros locais. Aliás, essa é uma recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, que essas pessoas pesquisem por outros pontos de vacinação para não sobrecarregar um só. Olha aí a Dona Helena, satisfeita porque tomou a primeira dose da vacina. Mesmo sem necessidade, chegou ao local de vacinação às 5 da tarde de domingo. Que hora que a senhora chegou aqui, Dona Helena? Oh, nem se compara, pelo amor de Deus. Muito bom, eu estava morrendo de medo. Hoje a vacinação é para pessoas com nomes que iniciem com a letra A a J. Amanhã, de K a Z. Na quarta e quinta-feira, é a vez dos idosos com mais de 80 anos receberem a segunda dose, também por ordem alfabética. As escolas se tornam um pouco mais tranquilas do que os drives e tem essas informações diariamente no site da Prefeitura.